E aí rapaziada, dá uma atenção mano Lavadíssima Montei tudo que tinha que montar O banco zero Mano, bota pelo Pelo, 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 ó Dá uma atenção Você é louco rapaziada Dez reais apenas Vou ligar ela aqui pra vocês verem Ó, é isso que eu tô falando Dez reais apenas Número rapaziada Chamando esse número aí, ó Que eu tô passando aí Já vende, mano Acho que a metade já E tem dois dias só de rife, hein Vamos pra cima rapaziada Essa é uma coisa que você esfuma Dinheiro de lanche na esquina Vem com nós que É sem erro, fio Sem golpe, sem nada Só teatro pela loteria federal, certo? Vamos Vai embora Vai deixar a saudade Mano, e se você não quiser a moto Dá o dinheiro também, viu? Tem uns dez reais o número, mano Dinheiro de Que acha que ela Não quer ficar Aí é que fala, viu? Aí rapaziada Trouxe a câmera aqui, ó Pra gravar A bateria ficou lá na mala Mas tá a Trunks Gravar só o parceiro aqui, ó Mano, já imagina essa pistanha de miota, mano Eu vou ver, mano Que raridade de passar polícia, hein, mano? Olha ele lá, vai esperar o carro passar Mano, até que eu tentei dar um grau nessa brózinha aqui, ó Dá atenção Tentei dar um grau com ela, só que Não fluiu Não sei lá, eu achei mó fraca, mano Subiu nem fo... nem tascando Esperou o parceirozinho, mano Ah, não Tá achando Tentado de natal Tem muito vento, rapaziada Dá atenção aqui nos matos, ó Tá jogando pra porra, mano Porra, eu falei aqui agora Mano, é, você é corajoso, mano Vou mostrar aqui Ó o freio, deixa eu dar grau, mano Que dá um grau com ela aqui Pode ficar assim, porra, esse freio Esquenta a grau Vamos tentar a zero, Matinho Wow É, bem ا astrologo Tja 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.